Música Shalom Véspera de Pesach 5781 Todo mundo conhece o famoso trecho da Gada Manishtana Inclusive é cantado em todas as casas Manishtana, Laila Zé e tudo mais Manishtana é um texto que tem quatro perguntas Que são as perguntas que dão início a Gada As perguntas que abrem o interesse para a resposta Que é o relato da saída do Egito Eu tenho em mãos um livro De um grande rabino Chamado Rabino Rab Avigdor Miller Rab Avigdor Miller Aluno Que ele viveu nos Estados Unidos Era um rabino Em uma comunidade Acho que no bairro de Fletbush Ele viveu nos Estados Unidos E era aluno do Saba Mislavotka Grande educador Um grande hajam Como vocês vão perceber Como ele O que está por trás dessas perguntas E são perguntas apenas para crianças Ou são perguntas também para adultos Vamos ver A primeira pergunta Que a gente faz Manishtana Esta noite Em que se diferencia esta noite das outras Que nesta noite Que em todas as noites A gente come hametz e matzah Podemos comer hametz Pão fermentado Ou matzah Nesta noite A gente só come matzah Que significa matzah? De onde vem a origem da matzah? Matzah é chamado Lehem Oni Oni Certo? Oni significa do sofrimento Um pão do sofrimento Porque era um pão não elaborado E eu que comia nos antepassados no Egito Esse é o motivo principal Mas o principal Da Lehem Oni Não é da opressão Sino Lehem Oni Pobre Pois a pessoa que é humilde A matzah Não leva fermento Não leva açúcar Não leva sal inclusive Não leva nada É água e farinha E isto é a matzah Donde encontramos matzah? Natural Sabe de onde a gente encontra matzah na Torah? Matzah a gente encontra na Torah Nos sacrifícios de farinha Que eram oferecidos no Betamigdash 99% Dos sacrificios de farinha Chamados de Minha Assim eram denominados Tinha vários tipos O corban de Minha Era sem fermentar Que dizer Que este corban de Minha Este sacrifício de Minha Este matzah No Betamigdash Era consumido apenas Pelos Kohanim E nesta noite do Pesach Que é Eculou matzah Nos está indicando As matzah o seguinte Hashem nos está indicando Vocês Agora São Kohanim Você é uma pessoa importante Como disse Hashem Na saída do Egito Para o povo Como está escrito Em Shemot 19 E 6 Vocês todos Todo am Israel Qualquer Yehudi E cohen para mim Diz Hashem Na noite do Seder Nos comemos matzah E assim como os Kohanim Que eram os escolhidos do povo Comían só matzah No Betamigdash Assim também nós Os Yehudim Que somos os escolhidos Dos outros povos Comemos só matzah Nesta noite do Pesach Qual é a definição Ou melhor Qual seria a exigência Para ser O ter o mérito De comer matzah E ser Kohen O Kohen Mesmo que ele tem Vários pedaços de carne De corbanote Que ele comia E tudo mais Mas quando chegava Na questão da De pão Ele comia matzah Para que? Para nos ensinar O seguinte Para nos ensinar O seguinte Olha Não tudo o que é permitido Você tem que ser Uma conduta Real Uma conduta De rei Uma conduta De sumo sacerdote De Kohen Certo? Nós consideramos Que temos a possibilidade E essa questão E mostrar que você tem E mostrar que você tem Demonstre seus músculos Que você consegue Ir com sua vontade Que você consegue Impor Seu intelecto Sobre sua vontade Isto que representa E na verdade Na verdade A Torah Está cheia Está cheia De proibições Não pode isto Não pode aquilo Não pode aquilo Mesmo um cara Está casado Não todo dia Ele pode ter Sua matrimonial Com sua esposa Tem x dias por mês Que ele não pode Mas calma Mas é minha esposa Ou não é minha esposa Para que todas Essas proibições Sabe qual é o sentido Disso? O sentido mais profundo Disso é Que a Torah Quer Que você Usufrua De este mundo Uma pessoa Que ele tem Tudo liberado Donde tem Mais crimes Em uma sociedade Que tem abundância Ou em uma sociedade Que tem Não tem abundância Podem ver Crimes Você tem Donde tem mais abundância Donde tem mais suicídios Donde tem abundância Donde tem mais droga E álcool E alcoolismo Donde tem abundância Por que? Porque a pessoa Experimenta Experimenta as coisas E tudo está permitido E tudo está permitido Chega uma hora Que ele não tem mais o que? Não tem mais o que anelar Anseia o que agora? Qual é o próximo passo? Ele que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Onde vai? Nas drogas Onde vai? No alcoolismo Donde vai? Em crimes Procurar Procurar Indica? Indica Abstenência O que a Torá Te diz Olha Até aqui Isto é permitido Mais do que isto Já é proibido Vem a Matzai E te diz Mesmo naquilo que é permitido Você é um cara Um príncipe Se abstenha Quanto mais você se abster Mais proveito Você vai ter das coisas Quando você aproveitá-las Diz Rabenu Yonah Sobre o versículo Em Teilim Perdão Sobre o versículo Em Mishle Explica Rabenu Yonah Sobre este versículo Quando você quebra Sua Tava Você tem satisfação Na alma Imagina na seguinte situação Imagina a seguinte situação A pessoa chega em casa Faminto Depois do dia inteiro Trabalhar Chega em casa E a esposa Não está em casa Ela foi visitar Uma amiga No hospital Ou ela foi Para uma noite De voluntariado Ou ela foi Fazer alguma outra coisa E você aqui Tem duas opções Ou você Que fica com raiva E nervoso E você vai atrás De sua vontade Ou você Quebra esta vontade Dobra esse instinto E respira fundo E não dizer uma palavra Tudo bem Você foi visitar Tudo bem Vai no freezer Tira alguma coisa Esquenta e come E não fale nada O benefício E o prazer Que tem a alma Depois deste episódio Se a pessoa Conseguir dobrar isto É muito mais Do que qualquer Satisfação material Que a pessoa tem Esta noite Todo matzá O Yehudi Ele é Yehudi Porque ele consegue Falar que não Ele consegue Manter as proibições Da Torá E manter as suas cercas Que é Hamim Ele é feliz Na sua vida Ele é feliz Ele é contente Por que? Porque tem tantas Proibições Que isso faz Com que a pessoa Tenha proveito Deste olá Esta é A diferença Essencial Entre o Yehudi Que mantém Costumes da Torá E ele consegue Se abster E isto é o que Indica a matzá Uma vez por ano Te indica Olha Seja matzá Inclusive nas coisas Permitidas Para você ter Proveito deste mundo Primeira pergunta De Manistana Segunda Nas outras Noites A gente come Todo tipo de verdura Esa noite A gente come Só Maror Maror É a verdura amarga Diferentes Costumes Entre as comunidades O que comem Por que essa noite Comemos Maror Que nos indica O Maror O Maror Nos indica As adversidades Que a pessoa E o povo Ten de forma geral E a pessoa De forma particular Diz a Mará Emberajot Todo aquele Que a Kadosh Baruch Gosta dele Manda para ele Isurim Manda para ele Sofrimentos Como que isso Vejam bem Abrama vino Abrama vino Con todo Este grande Onde eu me Representava Com toda A riqueza Que ele Obteve Na vida Também Yitzhak Seu filho Uma coisa Eles não tinham Não tiveram Filhos Por muitos Muitos Anos Vejam bem O Passuk Diz A vontade De seus Tementes A vontade Quer dizer Que eles nem Pedem Qual é sua vontade A gente faz a vontade Logo depois O versículo Continua dizendo Mas por que eles têm Que suplicar Se Hashem Já faz sua vontade É contraditório A explicação É o seguinte A Kadosh Baruj Hu Manda para o Tzadikim Só coisas boas Mas Hashem Também quer ouvir A voz Da reza Do Tzadik Ele quer ouvir A sua voz Ele quer ouvir A proximidade Do Tzadik Com ele Então manda Um problema Para ele Abraão Não teve filhos Por muitos anos E Tzadik Não teve filhos Por muitos anos Isso se compara A uma azeitona Uma azeitona Da melhor qualidade Que tira melhor azeite Como você consegue Tirar o azeite Da azeitona Só apertando ela Se você não aperta Não sai Am Israel E Mitzray Kaxéria Tinha muitos dados positivos O povo se multiplicou De uma forma Sobrenatural Não é o momento Agora de explicar Mas quem faz As contas Em 210 anos De 70 Pessoas Que eram toda a família A 600 mil homens De 20 a 60 A 3 milhões de pessoas É sobrenatural Mas Tinha opressão Tinha escravidão Maror Tinha Maror E aí que a gente fez Van Itzach E Lashem A gente começou a rezar Para que eles nos salvem E essa reza provocou o que? Essa reza provocou Ver a vingança Dos inimigos Essa reza provocou Que saíssem Com uma riqueza grande E esse sofrimento Também provocou Que eles atingissem A otorga da Torá Depois de alguns dias Que saíram do Egito Quem conseguiu Fazer isto O Maror Quando um pai No porão Da época Da Inquisição Falava para seu filho E em todas as épocas Que a Israel sofreu E sentia esse sofrimento Manteve o povo vivo Como? Claro Imaginem O povo de Israel Em Mitzraim Se vivessem os duzentos e dez anos Como viveram os primeiros oitenta Que Yosef e seus irmãos Estavam vivos Que era do bom e do melhor Que ia acontecer Nos sobrava Um Yehudi Todo mundo ia estar assimilado Na Espanha Os anos dorados De o povo de Israel Na Espanha Todo e qualquer posto De governo Era ocupado por Yehudim Os grandes Rabanim Que tinha Os grandes filósofos Mas chegou uma hora Que me começou a pressão Porque o povo estava assimilando Estavam virando espanhóis Então o povo Hashem quer manter o seu povo Perto dele O que ele faz? Maror O maror É a segurança Que o povo Continua existindo Como ama Hashem O maror Tem duas finalidades Uma Como falamos antes Faz com que você Sinta as coisas boas Que são boas realmente E dois Mantém o povo Erguido Quando foi a melhor época Nas perseguições Nas cruzadas Os maiores Os maiores Rishonim Rashi E Baalea Tosfot São da época Das cruzadas O próprio Bet Yosef Rabenu Yosef Caro Autor do Shulhan Aruch Criança Ele era na Espanha Depois que Foi expulso Era uma criança Que ele viajou Para o Sefai Primeiro para Portugal Depois foram para outros lugares Até que chegou Tosfate Se o Bet Yosef Ficasse na Espanha Com toda essa Comodidade que tinha Ia sair o Bet Yosef Claro que não O maror É Necessário Passamos para a terceira Pregunta A terceira Pregunta Em todas as noites A gente nem mergulha Não precisa Não tem Uma obrigação De mergulhar Nessa noite A gente mergulha Duas vezes Com obrigação A primeira Mergulhamos O Carpaz Para as Faradim Salsão Para as Kenazim Batata Em água e Sao E come A segunda Mergulhamos Certo A segunda A gente mergulha Matzá Comaror Na hora de comer O Corvão Pesach Matzá Comaror Então O primeiro motivo Que a gente mergulha É justamente Para despertar O interesse Das crianças Certo Para despertar As crianças Mas ele Quer entender O que significa Despertar O que tem a ver Conosco Adultos Este mergulho Nos indica O seguinte Você tem que estudar Tem que abrir Seus ouvidos Para saber Mais e mais Cada dia Desperte Sua curiosidade E interesse Em relação A Lachot Da Torá As leis Da Torá O Talmud E etc E sempre Questionar O que mais Hashem quer De nós Este é o primeiro Mergulho O segundo Mergulho Que se Mergulha Matzá Com Certo O Maror E com o Harosset Amatzá Certo Era comido Junto Com Corban Pesach E o segundo Mergulho Vendo Com Corban Pesach Junto Que vem Corban Pesach Que a palavra Pesach Nos ensina A palavra Pesach Nos ensina E a própria Tradução Da palavra Significa Que Hashem Pulou Saltiu Ele Passou Por cima Das casas Dos Yehudim Para punir Apenas As casas Dos Egipcios Na morte Da noite Da morte Dos primogenitos Esse Pular De Hashem Que nos Mantém Vivos Todos os Impérios E já falamos Sobre isso Algumas Vezes Donde Estão Os Asírios Donde Estão Os Persas Donde Estão Os Felisteus Hoje Os Romanos Todas Desapareceram Apenas Pesas Arqueológicas Ficaram Deles Não Sobrou Ninguém Am Israel Está Vivo Hashem Passach Até Agora Hashem Salva O Povo De Israel De Diferentes Situações E Adversidades Certo Hashem Nos Salva E por que Hashem Nos Salva Qual O motivo De Isto Porque Amatzá Nos ensina Junto Com Maror Junto Com Coro Pesach Olha Você Tem Que Manter A Sua Identidade E A Sua Identidade Duas Coisas Você É Um Príncipe Deve Se Sentir Um Príncipe Por Isso Você Come Amatzá Nesta Noite E O Maror É Para Você Deixar Você Vivo E Ágil E Com Toda A Potência Toda A Força Como Falamos Até Agora E O Pesach Vem Nos Indicar Para Sentir Certo Como E Prestar Atenção Na História Da Humanidade Como Amistrael Continua Com Todo Com Todo Seu Ímpeto Com Toda Sua Força E Quem Infelizmente Está De Fora E Não Quer Acompanhar Este Núcleo Que Está Vindo E Vamos Hacia A Eternidade Ele Vai Ficar De Fora Infelizmente Então Por Isso Certo Hashem Diz Mantenha Sua Identidade Mantenha Sua Identidade Veja Amistrael E Mitzrael Escravizados Mantiveram Sua Identidade Os Nomes Quais Eram Os Nomes Ambram Pai De Moshe Ambram Povo Elevado Tzuri Shaddai Meu Criador É Meu Deus Shlumiel Hashem Minha Paz E assim Todos os Nomes Têm Um Sentido Profundo Não Pegue Outras Culturas Mantenha Sua Que Conheça Com certeza Que Hashem Vai Te Cuidar Que Você Vai Prevalecer E Vai Ser Eterno Mais um Detalhe Mais um Detalhe Tem Corban Pesach Que Justamente O Segundo Mergulho Tem A ver Com Corban Pesach Que Até Esse Momento Do Corban Pesach Que É Um Sacrifício De Fato Era O Sacrifício Era O Que Traduzido Como Holocausto Totalmente Queimado Se Você Sacrifica Um Animal Para Ser Deus Você Não Pode Consumir Você É Um Simples Ser Humano Vem Hashem E Diz Não Am Israel O Corpo Deles É Como Um Altar Eles Podem Fazer Um Sacrifício Para E Comer A Carne Do Corban Pesach Porque O Yehudi Eleva Seu Corpo A Finalidade Yehudi É Purificar E Lapidar Seu Corpo E Fazer Mais Espiritual Segundo Sentido Corban Pesach E Passamos Para A Última Questão A Última Questão Do Manish Tanah Que A Gente Come Ben Yosh Vim Bem Mesubim Você Pode Estar Sentado Como Você Quiser E Comer Mas Na Noite Do Ceder Você Tem Que Comer Reclinado Antigamente As Pessoas Importantes Príncipes Senhores Etc Comiam Reclinados Num Sofá Esse Era Sinal De Liberdade Sinal De Importância Sinal De Riqueza Qualquer Yehudi Empeza Está Neste Nível E Tem Que Comer Muito Bom O Galut É Uma Situa Difícil Muitos Anos Amistra Sofreu E Muitos Anos Mas Sempre Chegava A noite De Pesach E Ante Qualquer Situa Como Falamos Antes No Porão Da Inquisição Sendo Perseguidos Pelos Cruzados Na Rússia Comunista O Yehudi Se Reclinava E sabia Que Ele Era Diferente Que Ele Era Superior Que Ele É O Filho De Hashem E Ele É Escolhido Por Hashem Então De Novo Nós Não Temos Enveja De Ninguém E Nós Não Desejamos O Mal De Ninguém Mas Nós Queremos Que A Nossa Ligação Com Deus Então Na Noite Do Ceder Te Dizem Nesta Noite Você Come Somata Para Você Saber Se Abster E Nesta Noite Come Maror Para Você Saber Que As Coisas Adversidades São Boas Boas Para Você Nesta Noite Você Mergulha E Você Sabe Que Você Tem Que Ir Atrás De Informação Sei Que Você Tem Que Comer O Com Mergulho Para Que Para Te Ensinar Que A Dados Amazá Que Indica Yumaror Que Indica O Sofrimento E Por Outro Lado Você Come Reclinado Para Montrar A Salvação Este Parece Todo Paradoxal Na Mesma Noite Todos Esses Sentimentos Se Manifestam E Todos São Importantes Manish Tanah A Laila Zem Kola Lelot A Famosa Música Manish Tanah Laila Zem Kola Lelot Quando Você Tenha Esses Quatro Esses Quatro Tópicos Que Falamos Bem Claros Com Você Você Vai Poder Transmitir Isso Para Seus Filhos E Para Próxima Geração Que Este O Intuito Da Noite Do Seder Transmitir Isto Para Próxima Geração O Neudi É O Neudi Donde Ele Esteja Ele É Filho De Hashem Ele É O Escolhido Por Hashem E Não Tem Escapatória Você É Então Saiba E Tenha Orgulho De Pertencer A Este Povo E Transmita Isso Para As Futuras Gerações Hag Sameach Pesach Kasher Vesameach Para Todos Próximas